Oi, gente! Aqui em Fale, Nicole Ballas. Eu tô aqui porque eu aceitei o desafio de 5 minutos. Confesso que tô desconfiada desse desafio. Sabe por quê? 5 minutos pra fazer vários exercícios. Será que eu vou dar conta? Eu levo 5 minutos pra fazer um. Será que isso aí queima gordurinha mesmo? Eu vi o corpo do Vinícius Possebom, fiquei super empolgada. Porque o corpo dele é o corpo aí da geração do futuro, aquele corpo de saúde, todo sequinho. Ai, tô empolgada, gente. Mas eu quero ver se 5 minutos dá pra suar. Bora comigo, ver se vai dar certo esse desafio. Vou dar o play aqui, gente. Vamos ver o que vai dar. Bora tentar. Vamos lá, então. Vamos. Foi, vamos lá. Foi. Quando quiser. Agora, o brac前 tá a tentar preparar. Só o momento desse ponto. Passe. Pro Rodas. Aí, porra, eu vou... Então, remate. Vai, vai. Aí, ouve! Vai, só. Vai, só. Meu Deus! Certo! Aí, isso. Contraie o meio do dom ... Para não forçar a quilom格ica. Um baixo do o pé. 5 minutos pra gente. Só com o controlador. 5 minutos a perda. Vamos. Inspira. Isso aí. Isso aí. 5. 10. Vamos. Muyu. Aí, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.